Olá pra você que me acompanha, nesta manhã de quarta-feira, dia 12 de julho de 2023, tomou posse o vereador Saddam Hussein. Ele entrou aí no lugar do vereador afastado Ricardo Baratão. Primeiramente, cumprimentar todos os amigos que nos assistem nesse momento, a você, Ronaldo, ao nosso amigo Cris, e dizer que a gente está aqui ao lado da nossa presidente da Câmara, junto com o vereador Cássio, cumprindo uma formalidade. Estamos aqui apenas fazendo o nosso protocolo, no estrito cumprimento do dever legal. Se não fosse eu, na condição de primeiro suplente, certamente aqui estaria sendo impostada outra pessoa. Eu lamento muito que essas sejam as circunstâncias da nossa posse. Eu faço isso sem nenhuma alegria, sem nenhuma satisfação pessoal, pelos acontecimentos recentes, mas, dadas as circunstâncias, nós estamos aqui, impelido pelas circunstâncias, assumindo. O que eu posso dizer é que agora, com mais serenidade, mais cautela, prudência, eu acho que essas são as palavras desse momento. Nosso compromisso aqui, junto ao Poder Legislativo, é de trabalhar com muita tranquilidade. Eu não sei quanto tempo a gente ficará aqui, já que a decisão do desembargador é uma decisão provisória, é bom que se diga isso, não sei se eu ficarei uma semana, um mês, dois meses, enfim. Mas o que eu me comprometo, junto ao Poder Legislativo, é que o período que a gente permanecer aqui, sendo ele curto ou um pouco mais estendido, é que a gente vai se doar com toda a capacidade. O Sadan, pela segunda vez que vem, compor com os demais vereadores, já teve uma oportunidade, anos atrás, de vir para essa casa e fez um grande trabalho. A expectativa, e tenho certeza da população de Coratá, almeja também ele dar continuidade ao trabalho do vereador Ricardo, que passou por essa casa, pelo fato que aconteceu, é mais do que justo a presidenta estar cumprindo a ordem e a gente está aqui, com um dos representantes participando desse momento, desejando boa sorte ao vereador Sadan. Nós estamos aqui acatando a decisão judicial que notificou esta casa do afastamento do vereador Ricardo e estamos dando a posse ao vereador Sadan, que é um prazer tê-lo aqui nessa casa. O momento que o vereador está assumindo, creio que ele não desejaria que fosse nessas condições, mas, infelizmente, aconteceu e ele, como o primeiro suplente, nada mais justo do que assumir. E a gente sabe do vereador Sadan, a sua competência, que ele, não somente por ser um advogado, mas desde menino que ele faz militância, não é um vereador. Tenho certeza que vai ser um trabalho bom aqui nesta Câmara.